E a fase de preparação, o primeiro-ministro Tauru Matanruac ralou o diálogo com a comunidade da Ilha Tauru e derrota direitamente a preocupação. E o diálogo com a comunidade já trouxe a preocupação quando há problema, condição, estrada da Ilha Tauru. Além de faltar, vemos, a linha de eletricidade. O problema é que há dificuldade de botar a comunidade com a comunidade da Ilha Tauru em suco isolado. O problema é que há dificuldade de botar a comunidade da Ilha Tauru. Ainda com a comunidade da Ilha Tauru. Ainda com a comunidade da Ilha Tauru, que tem pessoas que estão em suco isolado. Acorda, o terno dos Estados Unidos, que tem pessoas que estão em suco isolado. Além de não, as pessoas que estão em suco isolado, eles podem desistirados. E nesse período de 4 partos, a turma e mais atuações com a ambulância de seus arquitetos. Da rua está se bom, tem o número de visitas, mas da rua mostra salva. Foi de lá vamos, acontece nesse ano. A situação da lei começa a ter perureza, mas o povo enorme, estrada se não quer com atenção. E para o russo, a preparação é no município, a turma, a luz para a condição da lei que ele prepara. Para todas as motoristas, através dereas e pensantes de serviço, na rua falam, é que o governo tem que ter trabalho, mas tem 기대ado, mas考em a construção de pressionais. É para a plana do governo de Siliciman. O problema é que eu soube que a gente sejam estrangeiros e não são estrangeiros. Depois, o que eu soube que ele não sejam estrangeiros. E o que eu soube que é um assunto para o que ele não sejam estrangeiros? Então, tem que dizer, agora... Até que ele não sejam estrangeiros. Depois, defini o que você tem politica. Como eu não vou me falar isso. Estratégico, não é o plano. Porque depois a capacidade de mobilizar recursos. Recurso financeiro, governos centrales permitem para apoiar recursos. Nem é preciso para o investimento, mas é preciso. A gente pode admitir algo e implementar. Bem importante. Não é preciso daquiltes para atumas. Mas o governo no indica oponente está de fato a proteger os dois. Agora, o governo no indica está dedicado a comp oat, mas eu soube-me quer dizer o mesmo a provoca. Mas o governo no indica é preciso. E assim o governo é preciso para o presidente. Se aproxarmos um banco ou português para quem é um banco ou de cada um de pessoas. A Tufolim Mbamalu, Tamba Atauru Potencial Teves e a Área Turismo no Pescas. E a diálogo, né? Se o governo acompanha o seu ministro estatal, vice-ministro do interior, secretário de Estado de Proteção Civil, Clementino Maia, GMN.